Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um jardim que a gente vai fazer manutenção do início ao fim aqui. Antes de eu começar a mostrar esse jardim, já roda aquela vinheta rapidão aí pra gente dar início, beleza? Esse é o canal Vida de Jardineiro! Fala mestrão, seja bem-vindo ao canal Vida de Jardineiro. Meu nome é Rafael Barbosa e posto vídeos ensinando a trabalhar com manutenção de jardim. Criar sua empresa de jardinagem do absoluto zero. Ter uma nova fonte de renda, uma nova profissão valorizada, tá? Porque a gente fala que é desvalorizado, enquanto a gente não consegue se posicionar e se diferenciar no mercado, beleza? Então tudo que eu tento trazer pra vocês aqui é como trabalhar de forma profissional na jardinagem, que é uma profissão que eu vou falar pra vocês, é terapêutica. A gente começa a trabalhar rapidinho, assim, na hora que veja é 6 horas da tarde e não acabou o dia. E tem dia que é pancadaria? Tem todos os serviços, tem aqueles dias que é treta, tem aquele serviço chato. Mas, cara, é muito gostoso, beleza? Então, pessoal, vou mostrar pra vocês aí, manutenção de um jardim de início ao fim. Dá um salve, Brunão. Esse aí é o Brunão. Margarete tá sempre comigo aí, desde o início. O Brunão é cria, desde sempre. O Biel, que é mais um também que eu adotei, tá lá pro fundo. Eu já vou mostrar pra vocês onde que ele tá lá. Beleza, pessoal? Esse aqui é um jardim que a gente vai fazer manutenção hoje, então. Tá? Tem ali várias estrelizas pra podar. Tá tudo queimado, ó. Até as folhas das palmeiras também estão queimadas por causa do inverno, tá? Foi bem rigoroso, agora a gente tá na primavera. Mas queimou todas as folhas por cima, geada. E deixa eu mostrar. Tem umas folhas aqui das palmeiras pra tirar também. E eu vou tirar com motopoda. Cadê esse motopoda? Ó, aqui, ó. Cortadorzão branco. Boladão. Olha quantas cilindradas. 190. Malada demais, tá? Com esse podador aqui, deixa eu ver o nome dele. BPL600. Cara, deve chegar a uns 6 metros de altura, porque aqui ele ainda tá encolhido. Eu desenrosco aqui, estico ele mais ainda. Do chão, chega pra dar 6 metros. Mais uns 1,80 que eu tenho. Quase 8 metros que o senhor chega pra dar. Então vamos arredondar pra menos aí. 7, né? Pegando dentro da realidade, porque você precisa se equilibrar também. Beleza? Então, Bruno, tá arrancando uns matinhos ali. A gente arranca tudo. Faz uma adubação. Daí, mês seguinte, provavelmente a gente vai fazer uma aplicação do Gramix ali. Pra poder acabar com essas ervas daninhas. Sem prejudicar a rama. Aqui tem moreia pra podar. Olha que raiva, pessoal. É a segunda vez só que a gente tá vendo essa casa aqui. Olha aqui. As moreias. Como é que os caras podavam antes. Olha, eu não gosto de falar do serviço dos outros não, mas pessoal, estudem. Isso aqui é uma herbácea. Ou você vai podar ela, tirando as folhinhas secas do meio, uma a uma. Ou você pega na hora de podar, tá? Igual às vezes eu faço também, quando tá essa torceira aqui. Você poda ela, pega o podador e passa só de lado. Deixa as do cantinho bonitinho ali. Mas nunca poda em cima, beleza? Se for pra podar em cima, é poda de rejuvenescimento. O rejuvenescimento dá pra fazer nas herbáceas. Quem não sabe o que é planta herbácea, essas plantas que o caule dela, aqui embaixo, não é lá em uso. Então ele se dobra, ele não quebra, ele se dobra. Entendeu? Nessas aí você pode fazer a poda de cortar lá embaixo, que daí ela vai crescer de novo. Agora quando é planta que tem tronco, por exemplo, essa planta aqui. Se eu cortar ela, é uma arvorezinha, tá? Se eu cortar aqui, ela não vai rebrotar igual ela rebrotava crescendo pra cima bonitona. Ela pode até não morrer, mas ela vai dar um monte de brotação, que se eu não me engano chama picórnica. Que vai nascer um monte de brotinho ali, que é a hiperbrotação. E são galhos fracos, que ela não vai conseguir crescer direito. Já essa aqui, você cortou, começa a vir galho novo, bonitinho. E quando tá desse jeito aqui, às vezes vale a pena você conversar com a cliente. Claro que tem que cobrar um pouquinho a mais por isso, né? Porque de uma torceira dessa aqui, dá pra você tirar as mudinhas fininhas, aqueles brotinhos pequenininhos, e refazer o canto do muro inteiro. E não fica essa coisa esquisita, entendeu? Mas dá um trabalhão, vou falar pra vocês, cobrem bem pra fazer isso, tá? O Bruno tá tirando só essas folhas largas aqui, maiores. Depois a gente passa um rastela, tirando isso tudo aqui. Pra na hora que passar o carrinho de cortar, não espalhar sementes todas ali em cima da grama. Aqui tem outra também, ó. Nessa aqui eu vou fazer rejuvenescimento hoje. Pega com o podador, cortar baixinho ali. E esperar vir novas, tá? Vamos lá, palmeirinha fênix também, toda queimada, tadinho. As folhas todas amarelas dela. Então vou ter que fazer uma podona ali também. Aqui a gente poda tudo. Aqui a gente poda tudo, tá? Olha que legal aí, ó. Pra quem pergunta, Rafa, minha casa tem sombra. Que grama que eu planto? São Carlos, tá vendo que é a única que fica verdona? E mesmo assim, se podar ela muito baixinha, daí ela começa a não recuperar direito, tá? Ou vai crescer muito mato, que é onde ela vai ver espaço aqui. Ou vai começar a ficar assim, ó. Vira essa lama aqui no fundo, que daí começa até a empossar. Então, se vai plantar grama na sombra, tá? Meia sombra, que eu quero dizer que tem algumas horas de sol ou luz indireta. Plante São Carlos, tá? É a única que vai pegar filezinho. Ou a grama preta, que der uma grama de forração, não é pra pisoteio. E cuida bastante dela. Não corta raspado. Três dedos e meio pra cima ali, porque se ela é agredida demais, ela não consegue se recuperar tão bem quanto as gramas que estão no sol pleno ali, por exemplo. Ela recupera, tá? Mas de qualquer forma, o certo é cortar três centímetros e meio, que é tirar um terço só da folha, beleza? Um quarto, é a regra de um terço. Daí você corta, por exemplo, um tanto assim, tá? E deixa o resto da folha ali. E pra isso a gente usa o carrinho de cortar grama, beleza? Vários podocarpos lá em cima. Esse aqui é o Bielzinho que tá com nós aí sempre. Dá um salve, Biel. Salve. A Ariel, a gente tá precisando trazer os uniformes novos urgentes. Tá pra ficar pronto esse mês. Aqui vamos cortar essas graminhas também. Podar os agapantes aqui. Ali a gente cortou bastante aquelas costelas de Adão no mês passado. Mês retrasado, deve ter uns três meses que a gente não veio aqui. Mas era muita coisa assim, ó. Tava tampando metade do deck. Deu uns cinco, seis sacos de entulho. Lá em cima tem umas lavandinhas também no cantinho. Olha aqui que bonito essa buganvilha, hein? Olha que coisa mais linda. Olha as flores que ela dá. Olha que top. Fera demais, né, rapaziada? Aqui mais uns podocarpos. Uma cerquinha que invade do vizinho também. Grandinha a casa, né, rapaziada? Então é isso. Eu vou começar a cortar ali. Calma aí, deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui que tá. Tô preso aqui. Não fechou. Ó, já saí de novo onde a gente começou os vídeos. Aqui tem vários fórmios também. E a gente vai dar uma podada nesses fórmios. Tirar essas folhas que tão caindo pro meio do caminho. E é isso. Aqui, pra quem não sabe que lugar que é, Alphaville de Curitiba. Olha que top aqui, ó. Todas as casas tem jardim. É o único clínico que a gente tem na Alphaville também. Os outros também são em condomínios de classe alta, assim. Mas na Alphaville é o único, sabe? Tem bastante condomínio de alto padrão, assim. Mas na Alphaville mesmo é o único que a gente tem. Na princípio. Fechou? Então vambora, rapaziada. As palmeironas. Vamos lá. Vamos lá. Rapaziada, acabei de notar que a câmera tá meio embaçada na parte circular dela aqui. Porque tava dentro do carro e o carro eu deixei a janela aberta. Molhou lá. Então sabe quando fica igual o espelho do banheiro na hora que você sai do banho? Tá tudo embaçadinho. Daqui a pouco fica de boa a imagem aí. Então não vai ficar sempre sendo definido, beleza? Eu cortei a grama aqui, grande parte já com o carrinho. Eu só pausei pra mostrar pra vocês um detalhe, tá? Olha primeiro. Primeiro, vamos aqui, ó. Eu vou na casa do vizinho ali meio de chavadinho no cantinho. Pra mostrar o negócio pra vocês aqui, beleza? Olha a diferença de uma grama que é raspada com a roçadeira. E olha a diferença que tá ficando com o carrinho de cortar, beleza? Dá uma olhada nesse aqui, ó. Tá tudo retinho, né? Mas tá raspado. Não tem nenhum lugar pra pisar, ó. A grama não chega a um dedo de altura, beleza? Muito raspada. Raspada, raspada mesmo. Tá vendo, ó? Agora olha pro lado de cá. Como é que tá mais verdinho. Dá cerquinha pra cá, ó. Ali tem grama. Ali tem folha. E vai ficar mais alta ainda. Olha aqui a diferença, ó. Gritante que dá entre um e outro. Dá pra vocês verem aí, ó. Aqui raspado. Aqui tranquilão, ó. Tem grama. Olha a altura da folha aqui que eu corto, ó. Dois dedos e meio a três, beleza? Ó. Não sei se dá pra vocês verem aí bonitinho. Dois dedos e meio a três cada folha. Cortada na regra de um terço. Sem tirar mais que isso. Qual que é a diferença, Rafa? Entre cortar raspada ali e ir pra cá. Ah, vai demorar mais pra eu ter que chamar a próxima manutenção. Aí eu economizo dinheiro. Não. Se você negociar no orçamento uma manutenção por mês, você já pode fazer isso daqui. Que daí o seu cliente fala, ah, mas você tá cortando mais alto pra eu ter que vir antes. Não tô, amigo. Até porque eu nem consigo te atender mais que uma vez por mês. Eu tô fazendo o certo que é melhor pra você e pra mim. Por quê? Porque quando você deixa a grama com três centímetros e meio pra cima, eu tô rotando um monte aqui, né? É igual um pouquinho da Índia. Mas quando você deixa ela de três dedos e meio, assim, três centímetros, tá? Três dedos. Pera, três dedos pelo menos. Disso daí pra cima, o que que acontece? Vai evitar de vir ervas daninhas, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Porque a própria grama, a própria grama vai fazer sombra no solo. Olha aqui, ó. Se você pegar o solo aqui de cima, não vai bater o sol direto na terra. Então, o banco de sementes que existe dessas terras pretas aqui, não vai conseguir se desenvolver, entendeu? Porque as sementes de erva daninha, de qualquer coisa, precisam de sol e água, né? E luz, assim, pra poder crescer. Então, quando você já corta ela mais alta, a própria grama já vira um combatente de erva daninha. Rafa, até que ponto isso daí é significante? Até que ponto? 73% do controle de ervas daninhas está relacionado à altura do corte ideal da grama, beleza? Então, isso daí já é a primeira dica pra vocês. Então, uma grama que tá novinha, sem zero erva daninha ali, faz isso, tá? Já corta da altura correta. Rafa, mas já tá infestado. O que que eu faço? Se tem grama ainda e tá cheio de mato, você pode aplicar um Gramix, você pode aplicar um Capina, você pode... Ah, tem os outros aí que também é proibidão, né? Mas vamos pegar aí os que são dentro da lei aí, que não vai te dar problema, tá? O Capina, Capina Plus e o Gramix. Eu tenho usado bastante, bastante, bastante o Gramix, que ele não mata grama e mata... Cara, 70% dos tipos de erva daninha que eu conheço, 90% dos tipos de erva daninha que eu tenho problema em jardim, ele tem resolvido, beleza? Então, daí outra coisa também. A raiz, quando você corta a grama da altura certa, a altura que você corta em cima, reflete no desenvolvimento das raízes também, beleza? Então, se você corta ela muito raspado, a raiz começa a ficar curtinha, ela não consegue se desenvolver, porque a grama é muito agredida. Toda vez que a gente corta, ah, é com cortador helicoidal, com a roçadeira, dane-se, vai agredir a grama, porque você tá arrancando o membro dela, cara, como se estivesse cortando a pontinha do seu dedo ali todo mês, entendeu? É... Uma forma meio figurada de se dizer, mas é uma agressão, você tá cortando um pedaço da folha ali, beleza? Então, se você cortar ela na regra de um terço, primeiro, você vai agredir ela muito menos, então, você só corta a ponta, estimula ela a continuar crescendo e ficando volumosa, e a raiz se desenvolve bem pra baixo também. As raízes se desenvolvendo pra baixo, ela vai absorver melhor o nutriente, vai absorver melhor tudo que tá no solo e reflete numa grama saudável aí em cima, beleza? Então, isso é a importância de um corte de grama bem feito. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas eu não tô nem aí. Eu vou gravar o que eu achar que é necessário, beleza? E aqui nesses cantinhos aqui, pessoal, ó, aqui eu não consigo entrar com carrinho. Então, eu vou vim com a roçadeira sem ficar batendo no pé dos podocarpos aqui também pra não machucar a planta da vizinha que já tá bem seca, tadinho. Eu não sei se foi por causa do inverno o que que aconteceu aqui, tá? Mas aqui é com roçadeira. Ali debaixo também, nesses cantinhos, a roçadeira. Ó o mato aqui, ó, onde cresce, ó. Onde a grama não tá autona, entendeu? Onde você vê a grama mais altinha, você vai ver que não tem tanto mato assim. Essa grama já tá cheia de mato, tá? Vou ter que fazer uma aplicação de herbicida? Eu vou, mas olha onde aqui tem mais grama, ó. Não tem tanta erva daninha. Olha aqui onde tava raspada. Olha aqui, só cresceu mato, 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 mato. Mato pra tudo quanto é lado. Olha o tanto de folha de mato que tá aqui. Aí olha pro lado, onde tem grama, quase nada de mato, entendeu? E olha aí, ó. Aqui eu vou vim com a roçadeira também nos cantinhos. E é isso, tá? Vou terminar de cortar aqui rapidão e bora pra cima. Oh, eu vou vim com a roçadeira também nos cantinhos. Oh, eu vou vim com a roçadeira também nos cantinhos. Oh, você já viram a coleção da Hot Wheels? Deixa eu mostrar uma coleção pra vocês aqui, só que dá uma vida real. Ó, começa por aqui essa de brinquedo. Daí tem mais uma, tem mais duas, tem mais três, tem mais quatro, tem mais cinco, tem mais seis, tem mais sete. Aí outro tratorzão também? Oito, aquilo lá é nosso. Pega, menino. Um dia eu vou ter uma garagem tão bonita quanto essa ainda, pra dar rolê com ele ainda. Tudo cortado, rapaziada. Dá uma olhada aí, ó. Como é que fica a régua, 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 régua. Não tem como ser diferente disso, porque é uma altura padrão, entendeu? Então o gramado fica verdinho, verdinho. Eu não quero puxar, comparando lá com o do vizinho, não, sabe? Eu não vou ficar indo lá, até porque depois se eles verem vai ficar chato, sabe? Parecer que eu tô desdenhando o trabalho dos outros. Mas, cara, é uma diferença gritante. Você vai uma graminha verde, e aqui vocês devem estar vendo lá, como é que tá amarelo clarinho de raspado, né? Não vou até lá perto pra mostrar, não. Daqui vocês vão ver. Agora eu vou fazer todos os canteiros com a roçadeira. E é pra isso que serve roçadeira. Ou é pra roçar esse tipo de coisa aqui, ou é pra braquiária, quando é um matão gigantesco, tipo o que tem lá do outro lado, onde não dá pra entrar com o carrinho de cortar grama. Beleza? Roçadeira, pessoal, vocês têm que entender o seguinte. Dá pra cortar grama? Dá. Tem lugar que o carrinho nem entra, igual muitos cantos aqui, só vai ser com a roçadeira. Então, vocês têm que entender só uma coisa, não é o certo. O quanto antes você puder, tiver condição, compra um carrinho, entendeu? De cortar grama. O que eu tenho ali é muito bom, não fico tentando converter ninguém. Ah, compre as mesmas coisas que eu tenho, tá? Porque existe várias marcas boas. Eu vou mostrar ali o que eu tenho. E tem um site, não ganho nada pra estar falando desse site, tá? Pra vocês terem ideia, não tenho nem um centavo lá. Nem sei quem é o dono, nunca me chamaram pra fazer nada de propaganda pra eles, nem nada. Mas o site que chama Lógio do Mecânico, tem esse meu carrinho aqui no preço mais barato que eu já vi, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui qual que é, caso alguém tenha interesse em comprar um igual, é esse aqui. Beleza? Branco Elite B4T 7000SL. Tem uns 6000 e 7000. 7000 é da linha Elite, é desses aqui que eu tenho, tá? E a Branco tá lançando muita coisa da linha Elite. Muita coisa da linha Elite agora. E tudo que vocês veem, Branco Elite, saiba aqui, qualidade, categoria, beleza? Pessoal, deixa eu cortar aqui com a roçadeira, fazendo as bordinhas e tudo. E deixa o like. Às vezes eu esqueço de pedir. Vocês já viram que eu tô rotando um monte hoje, né? Tô... Não sei o que que eu comi, cara. Esse foi o café da manhã. Mas pessoal, deixa o like, tá? O dedo não vai cair. Aprende até um pouquinho de gratidão. Se esse vídeo tá te entretendo, se você gosta, se você aprendeu alguma coisa já comigo, por favor, deixa o like aí, beleza? Que o vídeo você não paga nada pra tu assistindo. E eu tô aqui atrasando o meu trampo, que eu podia tá fazendo mais um jardim já, se eu terminar isso aqui rapidinho. E pra poder filmar e ter conteúdo pra vocês, tá? O YouTube não me paga o suficiente pra eu tá gravando por YouTube. A maioria das vezes eu tiro do bolso, eu deixo de ganhar fazendo um jardim a mais pra tá tendo conteúdo por YouTube. Beleza? Então, deixa o like, beleza? Me segue lá no Instagram, arroba a vida de jardineiro e bora pras réguas. E aí Tchau. 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 Rapaziada, a gente terminou, mas antes de mostrar o jardim inteiro, deixa eu mostrar um negócio para vocês. A gente colocou tudo na carretinha e esquecemos as cordas por baixo. A gente sempre faz dessas. Esquece a corda de amarrar, sabe, os negócios da carretinha? Por baixo. Olha lá, ganhou 10. Para a gente não ter que tirar tudo de novo, eu falei, ó, 10 a mais para o primeiro que achar aqui a carretinha. Olha lá, o Bruno ganhou 10 a mais, ó. Eu falei, em 3 minutos, os caras acharam em 44 segundos. Eu tinha dado 5, eu falei, ó, 5. Daí eles estavam no corpo maior, eu falei, 10 a mais. Acharam e tudo lá, ó. 2 reais, cara. Tá maluco, hein? 10 a mais. Calma aí que eu já amarra aí tudo. Viu? Mas tá tudo sujo aqui, cê mancado, ó. Dá uma passada aqui só para a dor aqui, fazendo um favor. Ó, pessoal. Pega a visão desse jardim agora. Cê tá doido, menino? Olha que da hora. As bordinhas tudo, régua, régua, régua. Caracas, dá até um prazer aos olhos de olhar isso aqui, cara. Cê tá doido. Olha isso. Menino. Olha lá as estrelizas, ó. Hoje eu não fiquei tirando as folhinhas secas, porque se fosse tirar todas as secas, não ia sobrar nada. Então eu peguei o podador de lado aqui e... Ah, não deu nem para cortar toco por toco. Olha aí. Olha as bordinhas tudo na régua. Muito, muito, muito na régua. Ó, o Bruno deixou tudo sujo aqui, ó. Bruno, você vai perder seus 10zão se não limpar isso aqui bonitinho, hein, véi? Vai perder 10zão. Ainda vai sair na mão, hein? Vamos sair na mão, hein? 3 minutos sem perder a amizade, bora? Tá, então fechou. Ai, 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 rapaziada. É hoje que eu vou realizar meu sonho de bater no Brunão. Ó, olhando por aqui como que ficou. Tudo top, hein? Cê tá doido. Olha a graminha verdinha, véi. Verdinha. Eu vou mostrar lá do outro lado da rua. Aí, discretamente, cês reparem com as gramas que tem do lado. Aqui tá pro meu lado de cá, até que tá bonita. Aqui tá pro meu lado de lá, que cês vão dar uma olhada. Tá um pouquinho mais do lado. Quer ver? Pega a visão. Vamos ver se dá pra ver de longe. Ó. Aí, rapaziada. Tenta dar uma olhadinha. A diferença nas cores das gramas, ó. Olha aí. Olha aqui a derrida mais linda do Planet Terra. O carro tá pouco sujo também, né? Olha as rodinhas dele. Fez rali essa semana de chuva. Fechou, rapaziada? O que cês tão fazendo aí? Eu queria botular ele. Não agitava, só tava vendo. Ó, os caras tão fechando a tampa na cabeça um do outro. Tá vendo por que não dá pra deixar meus filhos sozinhos? Vamos amarrar aqui agora e sair vazado, véi. Que agora já é... Ixi, aqui eu tava... Deixa eu pausar o relógio. Voltar aqui pro... Ó, agora é uma hora da tarde. Beleza? E é isso aí. Bora, tropa. Viu? Fala um... Ah, finalizando, tá? Pra quem quer saber quanto que eu cobro numa casa desse tipo aqui, eu falo lá no meu Instagram. E tem gente que fala, pô, Rafa, mas aí não é justo com quem te acompanha aqui no YouTube, com seus seguidores daqui, que não tem Instagram e tal. Falo o valor por aqui. Eu vou falar pra vocês, pessoal. Com todo amor, humildade e carinho do planeta, eu vou dizer. Eu não sou obrigado a falar o valor de nada, de nenhum serviço meu, nem aqui, nem no Instagram. Então, quando eu falo pra vocês, vai lá pro Instagram e me manda mensagem lá, manda print do vídeo. Eu sempre falo, tira print da tela e falo, Rafa, quando você cobrou nesse jardim aqui, manda foto pra eu saber de qual jardim que você tá falando aqui. Em todo vídeo eu falo isso. Quer saber o valor? Manda print que eu conto por lá. E por que que eu não falo aqui no YouTube? Primeiro, primeiro de tudo, tá? É uma forma que eu tenho de trazer vocês pras outras mídias sociais também. Você tem curiosidade do valor, não tá pagando nada pra saber da minha vida, entendeu? Então, não custa nada você ir lá e abrir no Instagram e fazer isso. Rafa, não tem Instagram ainda, eu não gosto dessa parada. Primeira coisa que você precisa saber também. Se atualize, dá um F5 na vida aí, atualiza a tua página, amigo. Porque é por causa de vocês não querem ter Instagram, não querem se atualizar e ficar só na moda antiga, que eu entro nos lugares que vocês não estão entrando. Gente que tem muito mais experiência do que eu, não tá conseguindo cliente igual eu, porque não quer se atualizar. E daí eu vou lá, busco um pouquinho, bato no YouTube, como fazer um reels, como fazer um anúncio e não sei o que, vou fazendo um cursinho outro ali, por isso que eu vou me destacando. E a galera nova geração que tá vindo aí, tá devorando. Os caras mais velhos que é, cabeçudo, eu não gosto de tecnologia, rapaziada. Vocês já estão na era digital. Você tá aqui vendo o meu vídeo, ou pela sua televisãozinha digital, ou pelo seu computador, pelo seu celular, beleza? Então, sem essa pira aí de vocês, beleza? E segundo motivo, pelo qual eu não falo valor aqui, eu não gosto de me expor aqui, tá? E nem nos meus stories eu fico falando quanto que eu cobrei, por isso que eu chamo, quando a galera me chama no privado, eu vou e falo, beleza? Até porque o valor que eu cobro aqui hoje, daqui uma semana eu posso ter subido, beleza? Igual eu fiz, meu valor mínimo de jardim era 160, subi pra 200, na mesma semana eu falei, a partir de hoje é só 300, a partir de 300 reais que eu pego. Faz parte do processo, entendeu? Então, chamem lá no direct lá que eu mostro pra vocês. Bora pra luta, se você gostou, deixa o like, se você não gostou, deixa o dislike também, pode se desinscrever, tá tudo bem, continuo te amando que eu sou cristão. Beijo, milho.